Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, aqui é o César para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a AFA e falando sobre esse assunto, eu já convido vocês para participarem na semana que vem, que é a Operação Cadete AFA 2022, pessoal. Vai ser ali quatro dias de live, vai ser muito top, muitas coisas eu vou ensinar para quem quer AFA, tudo bem? E no último dia nós vamos abrir as vagas para o nosso curso, pessoal. Nova Turma da AFA, Doutorial Militar para 2022, beleza? Bom, pessoal, hoje eu vou contar como é que foi o dia que eu recebi a minha platina, pessoal. O dia que, de fato, me tornei cadete da Força Aida Brasileira no ano de 2016. Pessoal, para quem não sabe, quando você passa no concurso, você tem toda aquela seletiva na AFA, você tem exame médico, você tem exame psicológico, você tem teste físico. Na minha época ainda tinha o TAP1000, hoje em dia não tem mais. Beleza? Então tem essa série de testes até você, de fato, ingressar na AFA. E aí, galera, você ingressa ali mais ou menos em janeiro, pelo menos todos os anos costuma ser assim, né? Mais ou menos na primeira, segunda semana de janeiro. E ali se inicia um período de adaptação, pessoal. Geralmente são 40 a 45 dias de adaptação que você fica lá dentro, você não sai nesses 40 e poucos dias que você fica lá. É a chamada quarentena, adaptação, ou EAM, estágio de adaptação militar. E aí você fica lá 40 e poucos dias, poxa, aprendendo muita coisa. É difícil, é um momento de muito cansaço físico e psicológico, porém extremamente necessário para o que vocês vão enfrentar. Beleza? Então é importantíssimo e é uma fase que, sim, você vai ficar cansado. Você vai ficar, às vezes, triste, às vezes você vai ficar chateado. Pô, mas vale a pena. Vale muito a pena. Por quê, galera? Depois desses 40 dias, você vai, de fato, ser um cadete da aeronáutica. Claro que depois tem o espadinho, né? Mas você já é cadete. Beleza? E aí o que acontece, pessoal? No final desses 40 dias, geralmente numa sexta-feira, ocorre a entrega de platinas, pessoal. Para quem não sabe, a platina é um objeto que vai aqui no ombro, tudo bem? Que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui, galera. Essa aqui é a platina do cadete aviador, tá? No caso aqui, eu era aviador. Se o cara for intendente, vai ter uma folha de acanto aqui. E se for da infantaria, o lugar aqui do gládio ao lado, vai ter dois fuzis cruzados com o gládio por trás. No caso era aviador, então é o gládio ao lado. Beleza? E aqui é o barrete de primeiro ano. Tranquilo? Então, essa platina, que são duas, vai aqui no ombro, né? E isso mostra a sua patente. Tranquilo? E no final da adaptação, você recebe essa platina. Galera, é um dia muito emocionante. Eu vou contar um pouco como é que foi. Bom, galera. O que houve, né? A gente já sabia que ia acabar na sexta-feira a adaptação, né? A gente, desde o começo, sabe o dia que vai acabar. Apesar de que isso pode mudar, tranquilo. Porém, tem uma programação. A gente já espera que aquele dia ali vai ser a platina, né? E aí, o que acontece? Da quinta pra sexta-feira, por volta das quatro da manhã, quatro e meia da manhã, aconteceu um acionamento. Galera, acionamento vai ser muito comum lá na AFA. O que é o acionamento? É, do nada, tá? Isso, obviamente, não é avisado, tá? Não sei quantos terão na sua adaptação ou na sua carreira lá, dentro da AFA, na sua vida lá. Pode ser que tenha mil vezes mais que eu tive ou menos, enfim. Isso é fator surpresa, que é também muito importante, beleza? E aí, no dia da adaptação teve isso, no dia da patina teve isso. Teve um acionamento por volta das quatro horas da manhã e a gente teve um corridão, tá? Então, nós fomos correr pela academia. Então, a gente foi correndo por vários setores da academia, de madrugada mesmo. Fomos lá no esquadrão de instrução aérea. Pô, foi pra muito lugar. E cada lugar acontecia alguma coisa, tá? Então, pô, a gente pagava a flexão, alguém falava alguma coisa. Cara, foi muito, muito foda. E aí, galera, o que aconteceu? Quando a gente fez esse corridão, a gente voltou lá pro corpo de cadetes e a gente não recebeu nada, cara. A gente não recebeu a platina. E aí, a gente foi, assim, pra um campo aberto que tem lá, veio um caminhão de bombeiro, dos bombeiros da aeronáutica e deram um puta banho na gente. Isso daí é bem incomum acontecer, né? Pô, deu mó banho na gente, foi um dos melhores banhos da minha vida, sem dúvida. Pô, tomei aquela jato d'água lá na cara, mano. Pô, é forte pra caramba aquele negócio lá, a pressão. E foi muito foda, cara, esse dia. Foi muito foda. Só que a platina não veio, cara. Falei, cara, cadê a platina? E a gente tava de uniforme de educação física. Aí deram um top, né? Que é uma coisa que também existe lá, que era uma troca de uniforme. Então deram cinco minutos pra trocar de uniforme, né? Só que, na verdade, não era uma troca de uniforme. Quando a gente subiu no alojamento, a platina tava em cima da cama, na nossa cama, né? E foi, pô, todo mundo se emocionou, ficou feliz pra caralho. E a galera do quarto, terceiro ano, já falou não, tem que trocar de uniforme porra nenhuma, não sei o que, bora descer. Aí descemos com as platinas, porra, flexão pra caralho, comemorando. E aí sim, depois, mandaram trocar de uniforme, de fato, né? No top pra trocar de uniforme. Pra ir lá tomar o café da manhã. Se eu não me engano, a gente colocou o décimo uniforme, que é aquele uniforme camuflado. Aí a gente foi, tomou o café da manhã, e os familiares já sabiam que ia ter tudo certinho. A platina, se eu não me engano, eles avisaram. Acho que na semana eles chegaram a avisar. E aí os familiares foram pra lá, e cara, foi muito, muito legal. Aí o que aconteceu? A gente tava com a platina, e aí a gente tinha que escolher um padrinho, né? Uma pessoa que ia colocar a platina, que é um cadete do terceiro ano. E aí eu escolhi um parceiro meu que estudou comigo no cursinho, que é o Leandro, que hoje em dia é piloto de caça. E ele foi adaptador, e eu escolhi ele pra colocar as minhas platinas. E foi um dia emocionante, cara. Foi muito emocionante esse dia, beleza? E ali você vê sua família orgulhosa, você vê, de fato, você realizando o teu sonho, né? E aí essa platina, inclusive, foi a que eu recebi no dia. Eu não tenho o par dela, né? Porque uma, eu acho, eu não lembro o que aconteceu com a minha outra platina. Se eu não me engano, eu tive que devolver, eu tive que emprestar pra alguém, uma coisa do tipo. Mas uma tá aqui, tá? Essa aqui, a minha, eu não tenho o par, tá? Na verdade eu tenho um outro par, só que não tá comigo, que eu passei pra um amigo meu. E, cara, tá aqui, velho. Essa aqui eu não dou pra ninguém, porque essa daqui foi a que, de fato, eu recebi. Inclusive ela tá gasta aqui, porque eu usei bastante essa platina. E foi essa aqui que foi colocada lá nesse dia. Foi no dia 26 de fevereiro de 2016. Então, cara, é o que eu falo. Nesse dia foi muito top, teve a formatura, os familiares, muita vibração. E depois disso a gente foi liberado pra ir embora pra casa, né? Então, a gente, era uma hora da tarde, mais ou menos, a gente foi liberado. E eu fui pra casa porque eu moro perto, dá duas horas de carro, não é tão longe. E fui pra casa e tal, e tinha que voltar no domingo. Galera, o que eu quero dizer com tudo isso? Vale muito a pena, cara, vale muito a pena. Sabe, você vê depois de 40 dias que você se fudeu muito. É claro que depois também tem muita coisa pra acontecer. Mas, cara, passou aquela adaptação, entendeu? Por mais que as coisas vão acontecer depois, você já é cadete, sabe? Então isso é muito bom e recomendo a todos. Então, se você tem esse sonho, acredita nele, porque é possível, sem dúvida alguma. Aí os caras, ah, você não é formado hoje? Não, eu fui desligado pro segundo ano, tá? Porque eu tive alguns problemas com o tal estudo de um manual de procedimento. Tem até um vídeo que eu conto aí sobre isso, tá? Infelizmente, não consegui. Naquele momento eu não tava conseguindo estudar aquele manual. Agora não é porque não aconteceu comigo que vai acontecer com você, né? Então fique tranquilo, beleza? Cara, esse vídeo foi basicamente pra contar esse dia, foi muito especial. Espero que tenha motivado vocês. E lembrando, quer ser cadete? Se inscreva na operação que vai ter semana que vem pra estudar direitinho, pra conseguir passar nesse concurso. Beleza, galera? Então é isso, tamo junto, abraço a todos. Valeu!